Boa tarde, galera toda vaqueirão do Nordeste Tamo aqui hoje pegando a Raca Pimenta Equipe dos Cachimbeiros Vaqueiro João Vivinho, Vaqueiro Tati Vaqueiro Peito Cachimbeiro Vaqueiro Binha de Arava Pra cá, Vinha Vocês que são inscritos no canal Zé Fernando Oficial, vão lá, dê o like E compartilhe E essa raca aqui, pra trocinho da fazenda Juazeiro Um boi de 500 reais Na fazenda de Lúcio, Raca Pimenta Vinha me pegar lá hoje Tava a foragia do campo, na Roça de Meio E numa caatinga Demo agotar todinho de velhice o cachorro E acabendo de pegar a raca aqui agora E tamo aqui na carralaria diferente O carro do cinema De Vale do Táxi, lá do Poço da Folha Aqui o carro diferente mesmo Aí, ó, deixando no grau E tamo por cá Vamos rochar, meu Deus, a raquinha Agora tá o magro, né Vem da Roça de Meio E sexta-feira com a Valente 500 O preto atrocínio Desce do Juazeiro Zé Fernando aqui, ó O que é o avião? É de o forro das telas, onde veio eles, a raquinha, nem de cedo Nem de cedo, nem de cedo E o aquele Binderame tá aí, ó Veio com o cachorro Mas não prezou muito os cachorros, não Só traz no batido, mas... Não é velhiceiro, não foi, a raquinha? Não, não é velhiceiro Vamo aqui diferente Tamo caçado, sofrido A raquinha, a raquinha, a raquinha diferente A raquinha, a raquinha amarela E esse é a marrota da raquinha A pé-vaca, pé-vaca Olha o carro do cinema aí Vamos lá, a raquinha, cadê a careta, cadê a careta? O que vaqueira é isso? Não tem a careta? Olha a raquinha, a raquinha, a raquinha, a raquinha, a raquinha, a raquinha... Ah, vai no caralho de mim, que é mais forte Vocês compartilham o vídeo, deem aquele like lá Dê aquela moral lá, diferente galera Tamo por carro